IPTU 2022 mais justo para todos, com 50% dos imóveis residenciais isentos e quem paga vai pagar menos. Se você optar pelo pagamento à vista do IPTU 2022 até o dia 15 de março, terá um desconto de 12%. Mas se você quiser parcelar, o IPTU poderá ser pago em até 10 vezes. E temos mais uma novidade. Entrando no site da Prefeitura, você encontra um link para a Receita Municipal. E com apenas o CPF do proprietário, você consegue emitir a guia para o pagamento à vista ou dos boletos mensais do parcelamento. Prefeitura de Contagem. Trabalho pela vida!